Quem é a mãe de Jesus? Quem são os irmãos de Jesus? Quem é a família de Jesus? O próprio Jesus vai identificar-nos como aqueles que escutam a sua palavra e a colocam em prática. Colocar a palavra de Jesus em prática, em primeiro lugar, é escutar bem, não escutar aquilo que queremos escutar. Muitas vezes nós cristãos queremos escutar aquilo que queremos. E às vezes Jesus quase sempre tem a nos dizer muito mais. Mas não basta escutar como se fôssemos orelhões, né? Jesus quer que pratiquemos essa palavra. Praticar é arregaçar as mangas e partir para a vida do irmão, para aquele que sofre, para aquele que tem necessidade. Tirar de nós até mesmo muitas vezes o que não temos. Esse amor altruísta, esse amor que nos põe para fora, que é exatamente o gesto que Jesus fez. Que esse evangelho nos inspire exatamente a essa experiência. A sermos buscadores do amor na vida dos nossos irmãos e irmãs. É neste final de semana, celebrando hoje esta bonita festa de Nossa Senhora do Carmo, que ela nos inspire. Ela que foi aquela que colocou em prática o grande ensinamento do seu filho Jesus. Deus abençoe você.